Oi pessoal, hoje eu venho com uma receita muito simples, muito prática. Eu nunca gravei essa receita no canal, porém ela é uma receita bem antiga minha. Olha só, tá até amarelada aqui a folha. Bem antiga mesmo, ó. Esse aqui é o meu caderninho de receitas antigas. Ó, pode ver que tá nas primeiras páginas aqui, ó. Tá vendo? Bem antiguinho, ó, amarelado. E eu vou passar essa receita pra vocês, gente. É uma receita muito simples, muito fácil. Esses são todos os ingredientes que vão na receita, tá? Vocês vão amar, é uma receita muito prática. Eu acho que eu não vi em nenhum lugar essa receita. Eu tenho ela faz muitos anos. Eu sempre faço aqui em casa, só que eu nunca parei pra gravar. O dia que eu lembrei de gravar, o Xande usou o abacaxi pra fazer assado com canela na churrasqueira. Aí não deu pra eu fazer. É um doce de abacaxi gelado, tá? Então, nós vamos usar um abacaxi cortado em cubinhos, tá? Depois eu vou limpar ele, né? Tirar toda essa casca, cortar ele em cubinhos. Então, o único trabalho que nós vamos ter é de cortar esse abacaxi, tirar essa casca e cortar ele todo em cubinho, tá? É o único trabalho. Aí vai um abacaxi inteiro, duas embalagens de gelatina sabor abacaxi, tá? Qualquer marca. 500ml de água, um creme de leite, tá? Eu gosto de usar esse da Piracanjuba que eu acho que ele é mais concentrado. E uma xícara de açúcar. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar mostrando eu descascar o abacaxi, cortar, nada disso, tá? Eu vou vim já com ele pronto, cortadinho em cubos pra mostrar pra vocês, pra adiantar a receita. Eu fui, piquei, ó, o nosso abacaxi. Eu usei até o miolinho, tá, gente? Porque aqui eu gosto bastante do miolinho, eu acho ele menos ácido. Então, eu gosto. Mas quem não gostar, pode tirar o miolo, descarta e usa só a polpa, tá? Mas eu tô usando ele inteiro. Eu só tirei a casca, lavei e piquei tudo, tá? Olha como é simples essa receita, gente. Não sei se vocês conhecem, mas aqui, ó, eu peguei a minha panela de pressão, tá? Eu vou colocar o meu abacaxi na panela de pressão. Ó, gente, então coloquei meu abacaxi aqui, picadinho, tá? Ó, eu coloco assim, ó, nem muito grande e nem muito pequenininho, ó, tá vendo? Ó, são cubinhos assim, ó, tá vendo? Ó, aí nós vamos colocar uma xícara de açúcar, tá? Eu coloco uma xícara porque é o suficiente. Uma xícara de açúcar e dos 500 ml de água, nós vamos colocar 250. Então, nós vamos tirar aqui, ó. 250 eu coloquei, 250 nós vamos deixar reservada, tá? Vamos mexer. É bem assim mesmo, tá, gente? Aproveitar que o abacaxi, gente, pelo menos aqui tá sendo vendido 3 por 10. Aqui tem o abacaxi picadinho, 250 ml de água e uma xícara de açúcar. Agora, olha que simples, nós vamos tampar a nossa panela de pressão, vamos levar ao fogo e quando pegar a pressão, nós vamos contar 4 minutos, tá? E eu volto aqui mostrar pra vocês a continuidade da receita. Então, pegou pressão 4 minutos, tá, gente? Só isso. Coloquei a panela, ó, já liguei o fogo também, tá? Então, a hora que começar a pegar a pressão, eu vou contar 4 minutos certinho e vou desligar. Só pegar a pressão, eu marquei no relógio, agora são 1h03 da tarde, tá? E aí, quando for 1h07, eu desligo. Tá vendo, ó? Quando esse pininho aqui, ó, sobe, tá vendo que ele tá acima da tampa, esse pininho preto aqui? É porque pegou a pressão, tá? Essa panela, ela mostra assim. Então, 4 minutos, tá? Não mais que isso. 4 minutos se passaram, ó, já desliguei aqui, vou tirar da pressão, não é pra deixar sair sozinho, tá? Tira da pressão. Então, eu vou tirar da pressão rapidinho e mostro pra vocês. Tirei a pressão da panela, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, ó. Tá bem cozidinho o nosso abacaxi. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a sequência da receita. Nós vamos colocar as duas gelatinas. Deixa eu tirar aqui a travessa, ó. Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver melhor. Vou abrir aqui, ó. Tá um barulhinho no fundo? O Cacá tá lavando louça. Vou colocar as duas gelatinas sabor abacaxi, tá? Ó, uma... Duas. Aí, a gente vai mexer. Mexe bem. Vamos diluir bem essa gelatina, ó. Desse jeitinho. Por isso que eu gosto de mexer já na panela aqui de pressão, porque como ela é alta, a gente consegue mexer melhor, ó. Dilui bem. Olha que receita fácil. Dá mais trabalho ele é cortar o abacaxi. Vou adicionar o restante da água, 250 ml. Assim mesmo, tá, gente? Perfeita pra fazer agora nas festas de fim de ano, que tá calor. Ó, vou colocar o meu creme de leite. Também aqui, ó. E vamos mexer, ó. Parece que não vai dar certo, gente. Mas dá, viu? Fica muito top. Eu fazia muito quando as crianças eram pequenas essa receita, porque eles não gostavam de abacaxi. Aí eu fazia, colocava naqueles potinhos, naqueles copinhos descartáveis, tamanho pra café, sabe? Colocava lá, deixava na geladeira e eles iam comendo durante a semana. Olha que difícil, gente, essa receita. Agora eu peguei aqui uma travessa de vidro e eu vou colocar tudo nessa travessa. Eu peguei uma outra travessa maior, porque rendeu bastante, ó. De vidro também, tá? Agora eu mexo assim, só pra distribuir os pedacinhos de abacaxi. Ó, bem simples, tá? Bem econômica, pro fim do ano aí. Olha só, a nossa receita tá pronta, tá? Aí agora a gente vai levar na geladeira até endurecer, tá? É de duas a quatro horas, até ela ficar durinha. E é isso aqui, ó, gente. Muito simples, muito econômico. Três abacaxi por dez reais, creme de leite é baratinho. A gelatina de abacaxi também é baratinha. E, ó, rende bastante, tá? Agora no calor, comer ele bem geladinho, gente, é muito gostoso, tá? Então eu vou levar na geladeira. Quando ficar pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Mas agora eu não vou fazer mais nada, só vou esperar ele gelar. Ficou pronta a nossa receita, ó, tá durinha. Ela ficou umas quatro horas, tá? Na geladeira. Pode deixar mais, mas olha só como que fica. Bem simples, deixa eu mostrar assim pra vocês, ó lá, ó. O abacaxi, ó, todinha a fruta aqui embaixo. Aqui tá em cima o creme. Muito gostosa, gente. E eu aconselho vocês a fazer. Que é uma receita bem prática, rápida, baratinha de fazer, né? E muito fácil. E muito fácil. Olha a textura. Ó, fica bastante fruta, ó. Por isso que ele fica bem levinho, olha só. E aí, gente, aqui a receita tá pronta. Se vocês quiserem agora, depois de durinha, colocar aqui um pouquinho de leite condensado, vocês podem colocar, tá? Eu faço ela assim, que é a minha receita original, tá? Então, ó, aqui tá o resultado. Eu espero que vocês gostem. Se alguém fizer, me marca, manda foto pra mim, tá? Me marca lá no Instagram e fala o que que achou da receita. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito. Se inscreve no canal. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.